Olá. Vai fazer o quê? Batata doce e frango. Esse é o prato da sua vida para apresentar no Masterchef. Lógico. Ok, vamos começar? Você tem cinco minutos para apresentar. Para começar, a gente vai separar aqui a batata doce. Quem já viu a batata doce? Nunca. Nunca tinha ouvido falar. Isso aqui é batata doce. Isso aqui não é um peru de jumento, não. É batata doce mesmo. Você tem uma pinça aí para não usar os dedos? Vamos lavar. É só uma lavadinha, só para tirar a minhoca, tirar essas porras, entendeu? Botou aqui no plásticozinho. Vamos tentar dar uma amarradinha nele aqui, de leve. Cuidado. Vamos para o frango, enquanto essa porra faz. Vamos lá. Um franguinho. Dois franguinhos. Esse ritual da porrada é essencial, tá? Amacia. Amaciar a carne. Esse cara é maluco. A gente vai botando o franguinho, separadinho. Tia, tá? A gente vai botando. O que é isso que você está pondo? Nossa. Tomato. Tomato. Tomate. Um minuto para acabar o prato. Me apressa não, seus merda. Nossa. Caralho, é vocês que estão cozinhando aqui. Você está sentadinho aí, né, seu merda? Seus puto. Agora, nada melhor, né? Depois de quase uma hora que for nessa porra para vocês. O gordo aqui já está esfomeado aqui. Dá para a verra. Vamos lá. Vamos degustar. Vamos ver se está bom. Para um minuto. Ok. Ficou muito bom. Meu Deus. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir, monstro. Vem comigo que isso aqui é muito bom. Ali, já está lambendo os beiços na sua bola. Está bom para você? O que é mais, seu merda?